E tamo de volta com mais Dragon Age Inquisition. Simbora daqui, recrutamos a Sarah, que é essa personagem aqui, que era a Red Jenny, que entrava em contato com a gente com carquinhas. O jogo manda a gente voltar pra Heaven, mas eu não acho que eu vou voltar pra lá agora não. Eu vou voltar a explorar aquele mapa lá do começo e a gente vai voltar a fazer umas missões. Simboeiras. Vamos voltar pra cá. Tem umas missões pra fazer aqui que são importantes. Resta saber... Pra cá pra cima tem uma missão aqui em Red Cliff, né? Aqui tem um Ocularum, que é aquele perto do dragão. Aqui pra baixo eu já explorei tudo e tinha que explorar. Vamos vir pra cá, pra essa região aqui e dar uma olhada no que tem aqui nessa montanha aqui. Faltou a gente explorar esse canto aqui também. Falta pouquinho, vamos lá. Let's go! Tem uns NPCs aleatórios pelo mapa que a gente acaba encontrando, mas que eles não dão nenhuma missão pra gente. Eu acredito que eu vou ter que dar uma volta. Eu não vou poder simplesmente subir por aqui. Simbora. Ah, talvez dê pra vir pra cá, não é? Vamos ver aqui. Não, pra cá não dá não. Eu definitivamente vou ter que dar uma volta. Ah, dá sim. Hum... Hum, hum, hum... Hum, hum, hum... Olha... Terro, embrium... Rapaz... É um caminho bem estreito. Eu não tinha me ligado. Lago Lúthias. Vamos fundar... Peraí, tem uma quest aqui. Loto de sangue. Tá cheio de item aqui. Nossa, tem um cara numa cadeira aqui. Mapa do caminho para uma cachoeira. Ok. Não é essa cachoeira aqui, né? Não é essa cachoeira. Não, não é. Meio óbvio, viu? Vamos fazer um acampamento aqui. Beleza. Não tem nada pra pegar aqui, não? Beleza, não tem nada pra pegar aqui, não. Requisições. Eu preciso de... O que que é isso aqui? Posto de lenha obsidiana. Interessante. Só que aumenta o poder da inquisição. Eu tenho que voltar e fazer umas missões. Mas é o seguinte. Eu vou ter que fazer muita coisa aqui antes da gente voltar pra Heaven. E se eu voltar pra Heaven agora, é capaz de ter uma cinemática. Vamos lá, ocular um. Ok. Marquei. Opa. Beleza. Marquei todos os quatro lugares que o troço mostrou. Eles ficam no meu mapa? Ah, eles ficam no meu mapa, ó. Fragmentos à distância. Opa. Tem uma Rift bem ali. Vou ter que fazer a Rift. Nossa, tá cheio de Shade aqui, cara. Eu vou ter que ficar invisível pra não apanhar. Vamos dar dano neles aqui. Eita, que tem uma travada. Tá nascendo o bicho aqui. Ah, tem um bicho que parece que tá bugado, galera. Parece que tem um bicho bugado aqui. Ah, tá ali, ó. Olha, olha aquilo ali. Filho da mãe, cara. Peraí, Solas. Dispela aqui pra não nascer bicho. A caçombra não provoca, cara. Aí, agora tá boa. Maluco. Agora foi. Tinha um bichinho bugado dentro do castelo ali dentro. Dentro da estrutura do castelo ali. Vamos catar todas as essências. O que será que tem aqueles castelos aqui que tem o bicho bugado? Opa, tem algum item aqui. Como é que faz pra entrar aqui nessa escada? Ah, o anão não passa aqui. Mas provavelmente... Peraí, o Solas... Não, o mago não mexe aqui, não. Beleza. É nosso isso aqui. Eu não vou ler isso aqui. Tenho preguiça. Ahn... Olha essa imagem. Um elfo abraçando um urso, aparentemente. Talvez não seja elfo, né? Talvez seja a VAR. É aquela cultura antiga. Ahn... Não é pra cá. Acho que é por aqui. Vamos lá. Oi. Sobe, desgraça. É por aqui mesmo. Armadura de pedra? Legal. É outro motivo pra gente voltar pro keep também. Melhores armaduras, né? Pra gente não voltar pro keep, a gente fica fraco. Mas eu não vou voltar agora, não. Tem coisas pra gente olhar aqui que são muito interessantes. Eu acredito que esse primeiro mapa... Ele seja o mapa... Mais chato de explorar. Vamos lá. Lá pra baixo eu não quero ir. Vamos vir pra cá primeiro, que eu não tinha visto. Lá pra baixo eu não tinha visto. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Opa. Que lugar grande, cara. Vamos catar mais itens aqui. Vou reivindicar mais um lugar. Tirda, machado brilhante, manhavar, caguei. A história desses povos antigos, a VAR, ela não me interessa. Se vocês quiserem que eu leia, eu posso até ler algumas, mas peçam aí nos... Eita, carai, cai na água. Peçam aí nos comentários, senão eu não vou ler, não. A Cassandra dando a volta, cara. Uma peça do mosaico. Seja lá o que for. Anel de flanqueamento. Bom, isso é bom pra... Pra menina aqui, não é? Ela é ranged, parece que ela tá sempre... Oh, ela é o pôr de nível. Eu não tinha visto que ela é o pôr de nível. Hum, tiro longo atravessa todo mundo. Tiro longo causa mais dano em distâncias maiores. Isso é bom. Hum... Inimigo atingido pelo puxão, são nocauteados. Eu acho que eu vou pegar o do tiro longo, dá mais dano em distância. Não, peraí. Não vou pegar nenhuma habilidade dessa daqui. Eu peguei veneno, né? Ué, peraí. Não. Aí, eu tinha comprado o negócio sem querer. Agora voltou ao normal. Vamos pegar isso aqui. Bônus de duração do veneno. Tem uma parada nas táticas da Sarah, né? Preferida. Preferida também. Pronto. Essas habilidades são as preferidas dela. Então, ela vai usar com mais frequência. É o melhor que a gente pode fazer em relação às táticas nesse jogo aqui. Eu odiei o que fizeram com as táticas aqui. O Império Orlesiano. Não vou ler isso, não. A gente já sabe o que é o Orlígia. A gente jogou dragões de 1 e 2, então... A gente já tá ligado no que que eles fazem, como que é a corte orlesiana e tudo. Nós tínhamos que pegar cavalo em algum lugar, né? Um cavalariço morto. Eu vou lá pra cima. Deixa eu vir mais um pouquinho pra cá. Tem alguma coisa na cachoeira pra gente olhar, né? A gente pegou um mapa do tesouro. Ele ficava entre algumas estátuas e umas cachoeiras. Mas até agora eu não achei absolutamente nada. Talvez aqui em cima tenha alguma coisa. Opa! Punho resistente da Bianca. Hum! Um punho bom pra arma do Varric. Olha só! Tem um... Tem um templo ali, galera. Uma caverna. Anões! São anões do Karta. Meu, a Cassandra tá morrendo. Karta, não é do meu clã, mas... Com ambos os templários e magos aqui, eles profetam grandemente por smuggling Lyrion. Putz, eu vou te quente, né? Você está morrendo de novo. Como naquela luta antes. O que é tão engraçado? O mais simples pedido que você tinha branco como um cão? Eu me desculpou mais por isso na prática. Bem, desculpe que eu estou com medo das coisas que eu tenho avisado toda a minha vida. Como a maioria das pessoas que não são procuradoras. Eu me desculpe. Eu poderia te ajudar se você está disposto. Não! Eu tenho coisas para fazer. Você pode te ajudar por me estar em frente. Ah, isso eu posso fazer. A Cassandra zoando a C, né? Vamos ver. Hum... Tem que encontrar a chave desse lugar aqui. Agora já... Agora eu vou ter que ir embora. Não vou conseguir encontrar essa chave aqui para entrar nesse lugar, não. Provável que a chave esteja no corpo de algum anão. Opa! Tem uma missão aqui. Mas vocês viram que os anões eram fortes, né? O dano que eu tomei ali dos inimigos foi filha da puta. Então, um dano pesado ali. Opa! Fora da lei. Por algum motivo, tá tudo nível 8 agora. Beleza, congela. Meu amigo. Tem uns inimigos que são fortes, hein? Vou dizer uma coisa. Ó o cachorro! O urso também! Que isso, cara? Maluco, urso. A chave-se ainda vai morrer. Maluco! Maluco! O que que tá acontecendo? Revive todo mundo aqui que morreu. Revive o grupo inteiro. Morreu o meu personagem. Ah, mano. Já era. Cara, o que que tá acontecendo? Olha isso! Os bichos... Eles vão ter perdido vida, galera. Que inferno, cara. Ninguém perdeu vida. O cachorro não perdeu vida. Ninguém perdeu vida. Olha isso. Tá cheio de bandido aqui. Os inimigos spawnaram do nada aqui. Eu vou ter que correr. Que desgraça, cara. Olha lá, os caras tão... Eu só quero sair do combate, pelo amor de Deus. O jogo não me deixa sair do combate, cara. Não é possível. Eu não consigo sair do combate. Eu volto quando eu tiver saído... Eu volto quando a gente tiver saído do combate aqui. Não é possível, cara. Aê, tamo de volta aqui, galera. Vamos matar o desgraçado do urso. Eu vou jogar com o personagem principal. Pra cá, a Sandra não fazer nem... Olha isso. Eu vou jogar fogo aqui. Toma fogo. Maluco? Não. Não acredito, cara. Cara, que desgraça. Foi difícil matar esse urso aí. Que bicho difícil, cara. Tomara que não tenha outro pra cá. Senão ferrou. Carta encontrada em um cadáver. Ela foi bem direta. Filho, três voltas na estátua coroada. Mão direita aperta o suficiente para roçar na própria pedra. E os espíritos explotarão. Todo o resto já foi feito. Nós passamos uma moeda de prata para a xantria. Para salvar o corpo do nosso avô do fogo. E ele está enterrado por perto. Três voltas sempre virando à direita. E os espíritos o trarão de volta para nós. Vai, não tenha medo. Uá. E? Brincando com fogo. Uma carta encontrada em um dos corpos. Diz três voltas na estátua coroada. Mão direita aperta o suficiente para roçar na própria pedra. Blá, blá, blá. Vamos lá. Ah, dá pra reivindicar isso aqui? Ah lá. Lenha. Isso aqui não tá no mapa. Isso aqui não tá no mapa, não. Caralho. Três voltas na estátua. Eu não acredito que eu vou ter que fazer... Nossa, tem outro urso ali, cara. Três voltas na estátua. Primeiro eu vou dar uma olhada aqui. Graça de... Olha, uma planta nova. Ó, tem bandido aqui do... Ah lá, os caras matando urso. Eu vou meter tiro aqui. Eu errei. O cara tá me seguindo, doido. Sai daqui. O barulhinho da flecha é tão insatisfatório. Meu Deus, que inimigo escroto, cara. Não dá dano. Olha isso. Meu Deus do céu. Vamos ter que matar o urso sem o personagem. Tem alguma coisa errada, cara. Nosso DPS tá uma merda. Ou eu vou ter que fazer item, né? Ou a gente tá, tipo, muito ferrado. Escudo pra Cassandra. Beleza, eu tô conseguindo dar dano no urso agora. Maluco. Olha isso, cara. O que que tá acontecendo, velho? Tá todo mundo muito ignorante. Deixa eu reviver o mesenga aqui. Eu vou ficar aqui mais um pouco, né? Terminando de explorar aqui. E terminando de fazer o ritual ali, né? Mas eu já vou vazar daqui. Deixa eu ver o negócio aqui nas armaduras, né? Meu Deus do céu, cara. Tá, as armaduras do personagem não vão mudar. Deixa eu ver a da Cassandra. Hum, essa armadura é boa. Pô, isso é de nível 7, cara. Tá de sacanagem. Nível 7. Não tenho nenhuma armadura que dê pra usar, não. Seja boa pra ela, não. Vamos lá. Ali na carta do cara, o que que tava falando pra gente fazer? Aham, terras distantes. Cadê, 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 cadê? Brincando com fogo. Vamos ativar aqui. Três voltas na estátua coroada. Mão direita aperta o suficiente para roçar na própria pedra e os espíritos escutarão. Aparentemente isso trará de volta o avô de alguém. O autor da carta deve realmente sentir falta dele. Três voltas na estátua coroada. Que é essa estátua com a coroa na mão, né? Vamos dar três voltas. Uma. Duas. Três. Ok, não adiantou porra nenhuma. Tipo... Vamos dar mais uma. Mais duas aqui, sei lá. Acho que não tem nada a ver isso aqui. A gente só tem que achar alguma coisa, um ritual e... Ô, louco. Derrote o demônio. É o avô do cara. É o morto vivo. Peraí, Solas. Pelo amor de Deus, vem pra cá. Sai daqui do melee ignorante. Olha lá, tomou uma empurrada. Caramba, doido. O avô do cara era o morto vivo. Cinto de resistência espiritual. Isso nem é tão bom assim. Não vou equipar porque eu não tenho um cinto. Caramba. Bom, pra cá é conexão dos cartas. Fortaleza mercenária. Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou estar voltando pra... Pra... Pra nossa fortaleza pra melhorar nossos íquens. Porque a gente tá tendo dificuldade aqui. Vamos lá. Aê, chegamos aqui em Heaven. Eu, sinceramente... Não tinha nada pra fazer. Eu fiz essa cota do Batedour aqui... Pra Sarah. Mas eu acho que a dela é melhor. Essa aqui dá... A dela é bem melhor. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Essa aqui que eu fiz pra ela ficou melhor. Mas eu fiz um arco novo pra ela. Que dá 70 de dano. Então talvez seja bom. Porque o arco dela era ruim. Deve ajudar no DPS. Vamos falar com ela aqui. Então, isso é tudo, hein? Oh, não. É tudo bem, sim? É apenas... Eu pensei que ia ser maior. Ouviu isso? Eu conheci o Stronghold. Mas isso me parece... Bem, é engraçado, certo? De qualquer forma, Stopping wars Deve ter mais sovranhos do que isso. Precisa de tudo voltar ao normal Para as coisões se estiverem de novo. Outra razão é que os Templars e os Majors Deve ser sentidos. Ahn... De que lado você tá? Os Templars e os Majors Muitas pessoas escolheram um lado. Muitas pessoas são estúpidas. Mas onde você está na guerra? No meio, com todos os outros. Você sabe o que eu ouço sobre Majors? Nada. Até que um vai todo demonio. Você sabe o que eu ouço sobre Templars? Nada. Até que eles tomem, talvez, Majors. Eles são tão buscas para olhar para onde as perguntas estão. Ela é meio doida, né? Ela não tem um lado E ao mesmo tempo acha que o certo é o lado do meio. Você acha que deve ser fácil? Ela gosta de umas respostas idiotas, né? Cara, ela é muito doidinha, cara. Eu acho que eu vou para a maluquinha, galera. Eu acho que é Fena a maluca. É só responder coisas doidas para ela. É só responder umas coisas malucas que ela gosta. Perdi conexão com servidor? Que estranho. Deixa eu resolver isso aqui e já volto. Aí, me parece que não tem nenhum problema, não. Vamos falar com a Sarah aqui. Vamos aprender um pouco sobre ela. Investigar. O que acha de nossas aliadas? Cassandra. Varick. Solas. Caramba. Ela não gosta de ninguém. Meus conselheiros. O que acha de nós? O que acha de nossa espionadora, embasador e comandora? Liliana é bonita em lugares. Eu sinto que eu já vi ela também. Ou 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 ouviu que ela já jogou. Mas isso seria louco. Agora, Josephine. Ela é tão bom a humblar ela como eu sou. Só com menos messes. Ela sabe o negócio dela, se você tem que ter. E Cullen. Eu acho que se você quiser um jackboot, você vai ter uma grande, então você pode crescer. Caramba. Caramba. Vamos falar depois. Boa, certo? Eu vou estar aqui. Acho que não tem muito pra falar com ela. Sinto e esperando. Certo, sim? Deixa eu ver. Tem como expulsá-la da Inquisição. Que crueldade. Opiniões sobre a Inquisição. E fale sobre os seus amigos. Ela faz parte desse grupo da Jenny Vermelha, né? O que o seu grupo faz? O que o seu grupo faz? Caramba. Bom saber. Eu sou feliz que eu te conheci antes de alguém decidir o que eu mereci. Você não é uma desigualdade. Eu só te recebo com uma pia ou algo. De qualquer forma, o assassinato é um trabalho do barco, não é? Não é divertido, mas... Então, esse grupo da Red Jenny é um grupo que faz pegadinhas pra humilhar nobres, né? E até mesmo o assassinato. Alguém deve estar no comando, não. Olha, parece casual. Parece muito simples. Ok. Eu esperava que o grupo dela estivesse na Inquisição, mas... Parece que é um grupo... Uma rede de... Trolls espalhados pelo mundo. Eles sabem que você... E como eles fazem as coisas? Parece que ela produziria muito na forma de resultados. Ela está funcionando para você. O que? Cada seguidor de vocês é um gigante que faz tudo e faz todas as coisas e faz todos os movimentos? Não a sua equipe de atendentes. Eu quero dizer, as pessoas que se juntam. É normal porque é religioso? Parece que isso deveria fazer isso estranho. Ela está certa, né? Hum... Bom, desde que der certo. Eu posso jogar se ela funciona para você. Você tem uma escolha. Pai a Inquisição. Tchau. Vamos falar outra vez. Foi bom conversar com a Sarah. Tipo... Ela não é completamente doida da cabeça. Depois eu vou estar falando com o Solas e os outros companheiros. Vamos vir aqui na mulher da Inquisição aqui? Mezenga, Varick... Ah, não falei com o Varick. A Liliana está ali. É a Liliana, mas não tem diálogo. Não tem nada para falar com ela aqui. Aqui na mesa dela, tem coisa para a gente pegar. Aqui, armas da Inquisição. Posto de lenha. Agora as armas são mais eficientes. E eu ganho recompensa de poder. Se eu entrar aqui... Eu devo trigar alguma cinemática, né? Mas eu tenho que entrar. Vamos lá. É bom que você se tornou. Nós ouvimos sobre o seu encontro. Você ouviu? Minha agência em uma cidade enviou uma palavra em frente. Claro. É uma pena que os Templários abandonaram seus sentidos, como a capital. Valeu o risco. Valeu o risco. Temos que fazer algo. E agora temos uma oportunidade. Sim. E temos a abertura que precisamos para aproximar os Templários e os Mães. Sim. O Senhor Seeker Lucius não é o homem que eu lembro. É verdade. Ele tomou a ordem em algum lugar. Mas para fazer o que? Minhas reportagens foram... muito estranhas. Nós devemos olhar para isso. Eu tenho certeza que não todo mundo na ordem vai suportar o Senhor Seeker. Ou o Herald pode simplesmente ir para encontrar os Mães em Redcliffe. Você acha que o Rebellion é mais unido? Pode ser 10 vezes pior. Caramba, eu vou ter que escolher quem eu vou atrás? Eu acho que a gente tem que ir atrás dos Templários. Eu acho que os Templários são mais importantes investigar. Eu concordo. O que o Senhor Seeker poderia ser? A gente está enfrentando um vilão... A gente está enfrentando um vilão... A gente está enfrentando um vilão que abriu uma fenda no céu que atraiu demônios, né? Faz sentido ir atrás de Templários. Há sempre perigo. Então, isso vai ser perigoso. Eu tenho perigoso. desde que saímos de Fade. Se alguns dos rebel-mães fossem responsáveis por o que aconteceu no conclave. O que pode ser dito sobre os Templários. Certo. Agora, eu não tenho certeza que temos o poder para abordar o Ordo seguro. Então, a Inquisição precisa de agência em mais lugares. Isso é algo que você pode ajudar com. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos consider as opções outras. Há uma outra coisa. Há um ano mais. Há meses atrás, os Grey Wardens de Ferelden desapareceu. Eu me enviou a palavra para aqueles de Orlais, mas eles também desapareceram. Em geralmente, eu não poderia considerar a ideia que eles estão envolvidos em tudo isso, mas... o tempo é... parece suspeito. Hum... Parece suspeito. Eu concordo. Os outros têm desregardado a minha suspensão, mas eu não posso ignorá-la. Há dois dias, meus agentes nos Hinterlands ouviram a notícia de um Grey Warden chamado Blackwall. Blackwall. Se você tiver a oportunidade, por favor, procure ele. Talvez ele possa colocar a minha mente em paz. E se não? Então, haverá mais acontecendo do que pensamos. Beleza. Então, temos um Grey Warden para encontrar. Interessante. O que é essa missão aqui? Tem uma missão no mapa para a gente fazer. Vamos vir aqui na War Table. Vamos. dar para dar upgrade aqui, né? Hum... Infraestrutura melhorada. Mais XP para cada registro. Aumenta a capacidade. Mais espaço de poção. Beleza. Agora sim. Vamos lá. Ferelden. Coisas da Jane vermelha. Vamos pegar o dinheiro que a gente pegou aqui. O culto de Andraste. os problemas do Nobre resolvemos. Vamos mandar para a missão da Sarah, né? Uma nota de Josephine escrita em um bilhete da Sarah. Sabe o que estraga festas? Abelhas. Conheço um homem que ensina como guardá-las em segurança. Mesmo estando iradas, as que ferrou não servem para fazer mel. Mas são ótimas para serem lançadas. Beleza. A Sarah quer que eu mande abelha na cara de alguém. Meu Deus do céu. Hum... Eu não sei quem eu mando. Acho que eu vou mandar o Cullen. Não, não dá para mandar? Dá para mandar o Cullen. Essa missão estúpida da Sarah. O culto de Andraste. Antes da quinta podridão e do aparecimento da lenda de Fereldo em refúgio, foi ocupado por cultistas que veneravam o dragão. Ah, os dragões... Os caras que cultuavam o dragão do primeiro jogo, né? Só a Leliana pode ir lá. Ainda existem passagens desconhecidas, não sei o quê. Deve ser possível desterrar algo de útil para a Inquisição. Vai lá, Leliana. Vamos ver o que nós temos. Josefine. Eu vou mandar ela para a Orlé para ela conseguir um dinheirinho para a gente. Para os seus manda-chuvas, Lorde, sei lá. Nossa, a Sarah é muito chata. Beleza, tem algo a ver com fazer uma surpresinha para alguém. Vamos mandar a Josefine lá. Bom, não tem muito o que fazer aqui. Eu já mandei o pessoal fazer o que tinha que fazer. Eu posso liberar uma nova área aqui, mas eu não vou fazer isso agora. Eu vou sair, vou voltar lá para Hinterlands, para a região. Opa! Quem é você, maluco? Entrega-me... Identifique-se. Que isso? Do nada, a pessoa quer se juntar à Inquisição. Fale-me do seu líder. Um cunari, é? Para que você está mandando a mensagem para mim? Caramba, o cara acha que a gente está fazendo um bom trabalho. Fale-me da companhia. Ok. Ajuda é bem-vinda. Beleza. Ok. Vamos lá. Vamos meter o Fast Travelzão lá para Hinterlands, Terras Distantes. O tal do Grey Warden está... Não, ali é a mulher dos magos, né? O tal do Grey Warden está aqui. Vamos vir para cá, para baixo primeiro fazer as paradas, aí a gente sobe aqui depois. Vamos lá. Sarah, Cassandra, Solas. Aí, chegamos aqui. Depois que a gente usou o oculário, a gente descobriu umas paradas aqui, né? Vamos abrir essa porta aqui. Tem alguns itens para serem pegos aqui embaixo. Olha. Fabricação de runas. Ah, isso aqui eu já sei, porra. Ah, não tem mais nada aqui, não? Opa! Uma peça do mosaico. Interessante. Ah, é isso que o ocularo mostra? Não, isso aqui é fragmento. Não, o ocularo... O ocularo mostra outra coisa, né? mostra fragmentos de alguma parada. Vamos atrás do outro ali em cima. Galera, vou ser sincero com vocês sobre Dragon Age Inquisition. O ritmo do jogo é um saco. Eu vou estar mostrando o jogo completo para vocês, como eu sempre faço, né? Mas... Esse negócio de ficar explorando, voltando para o keep, isso é muito chato. É muito chato. E a falta de vida no mapa me incomoda profundamente em jogos de mundo aberto, então... Vão ter episódios que simplesmente serão assim. Mas se vocês estiverem curtindo, por mim não tem problema. Eu faço sem problema nenhum. Beleza, o próximo fragmento está para cá. Vamos estar pegando as coisas e estar encontrando com o Black Wall. Está o Grey Warping que eles falaram para a gente aí. O que será que deu nos Grey Warps que eles desapareceram? Esses objetos que a gente está catando deram missão para a gente fazer lá na... na parada da Inquisição lá. Não dá para entrar aqui, não? Não dá para entrar aqui, não. Vamos vir para cá. Ih, rapá, Templário. Vem cá, filha da mãe. Olha isso! Olha isso, cara. Vamos de Cassandra mesmo. É tudo Templário. Está dando uma bugada aqui, mas está tudo certo. Enfim. Derruba. Morreu. Provoca. Provoca. Meu! Vem para cá, doido. Ah, descendi. Maluco. Matamos todo mundo. Só Templário parrudo aqui dentro, hein? Acampamento dos Templários. Irmãos, devemos ouvir o chamado do próprio Criador que nos deu o dever de destruir esses magos com sua rebelião. Eles perderam o seu direito de viver. Eles não são pessoas de qualquer ordem que nos peça para acabar com essa batalha justa e digna. É uma mentira. Um teste enviado por ele para separar os fiéis e os tolos. Junte-se a nós na estrada do oeste e lute por uma causa meritória. Caramba. Os Templários são bem loucos, né? Os Templários são... É a prova de que religião vai tudo para o caralho, né? Quando o bagulho... A merda acontece os caras usam a religião para não pirar. E pira mais ainda. Eu não tinha vindo aqui antes porque eu fiquei com preguiça, mas... Beleza. Eu não sei se eu vou direto no tal do Black Wall ou se eu vou nos Templários. Acho que eu vou nos Templários aqui perto. Tem uma espécie de base Templária aqui para a gente destruir. Fica para esse lado aqui. É para cá mesmo. Vamos lá. Vamos acabar com eles e depois a gente volta para... Atrás do tal do Grey Warden. Acampamento dos Templários. Devemos nos preparar para lutar não apenas com os magos mas com aqueles que concordam com eles. Os magos não têm magia de sangue para enganar as mentes dos descuidados. A maioria das pessoas que conhecemos não é como carneiros prontos para serem liderados por quem fala com autoridade. As pessoas precisam ser protegidas dos magos. É o nosso direito e dever. Mas e aqueles que fornecem lírio para eles? Aqueles que fornecem conforto e comida para eles. Aqueles que fogem do seu direito de nos prover para a nossa luta digna. Eles são simpatizantes que se deitaram com demônios. Podem criar apenas abominações e devem ser mortos como tal. Vamos travar a nossa guerra a partir do nosso acampamento da Estrada do Oeste e não pararemos até que este mundo esteja limpo. Caramba! Templários os maníacos por limpeza. Bem maluco. Derruba no chão. Defende. Cara, o que você está fazendo aqui? Defesa. GG. nível 7. Vamos lá. A Cassandra não pôde nível não? A quem o pôr fui eu. Foi o personagem principal. Vamos lá. Vamos pegar isso aqui para a gente poder pular para fora do perigo quando der merda, né? Isso aqui é muito bom. Essa habilidade é muito maneira. Eu dei uma olhada em off, tá? Nas builds de personagens antes da gente começar essa saga aqui. Eu fiquei super curioso. Queria saber como é que estavam as classes. Essa ponte foi quebrada recentemente. Provavelmente na luta entre magos aposta a trazer templários renegados. Ok. Ah, tem um acampamento ali em cima, doido. Ué, peraí. Que missão é essa aqui? Ah. Beleza, é o acampamento deles. Vamos acabar com eles. Tá me vendo? Por que o grupo não ataca? chamar um bloco? E templário forte, cara. E templário resistente. Beleza, ferro. Era aqui. Era aqui que tinha que matar os templários, né? Não tem mais nada pra esse lado aqui, não, é? Ah, o jogo fala que tem que... Que estranho. Cadê o restante dos templários aqui? Cadê o resto? Ah, descobri o acampamento deles aqui. Agora sim. Lide com os templários, vamos acabar com eles. Mata aqui. Ô, filha da mãe. Beleza, morreu. O que tá salvando a gente aqui é o congelamento, cara. O congelamento tá matando todo mundo. O Solas tá fazendo todo mundo ficar sem armadura com o congelamento. Bomba de fogo. 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 Não acabou ainda não? Raiz L fica real Tá faltando algum templário pra esse canto aqui Olha ele aqui Vai tomar a facada Morreu Trocou uma espada de uma mão ele Vamos ver aqui Bônus de crítico Força Eu acho que essa espada é melhor né Mesmo ela dando menos dano Beleza Olha Onix É justamente a pedra que eu preciso Pra dar o upgrade necessário Na parada do acampamento né Cara Eu vou tá indo direto pro Black Wall aqui Vamos lá Ih vai tá Vai rolar uma briga aqui hein E aí E aí Eita Ah lá os recrutas Ah lá os recrutas Você sabe como isso enda Ok O que que tá acontecendo aqui doido Sorry Sorry bastards Good work conscripts Even if this shouldn't have happened They could have Well Thieves are made Not born Take back what they stole Go back to your families You saved yourselves A inquisição tem perguntas I'm here investigating I'm here investigating gray wardens For the inquisition We're seeing if their disappearance Has anything to do with the murder Of the divine Maker's balls The wardens and the divine That can't No You're asking so you don't really know First off I didn't know they disappeared But we do that right No more blight Job done Wardens are the first thing forgotten But one thing I'll tell you No warden killed the divine Our purpose isn't political Hmm Eu não acusei vocês I'm not here to accuse Not yet I just need information I've only found you Where are the rest? I haven't seen any wardens for months I travel alone Recruiting Not much interest Because the archdemon Is a decade dead And no need to conscript Because there's no blight coming Treaties give wardens The right to take what we need Who we need These idiots forced this fight So I conscripted Their victims They had to do what I said So I told them to stand Next time They won't need me Gray wardens can inspire Make you better than you think you are Ele tem razão né Primeiro jogo Que o diga Ahn Por que você não desapareceu? Why haven't you gone missing like the rest of them? Well maybe I was going to Or maybe there's a new directive But a runner got lost or something My job was to recruit on my own Plan to stay that way for months Years Para onde eles foram Do you have any idea Where the other wardens could have gone? Maybe they return to our stronghold at Weishaupt? That's in the Anderfalls Long way north I don't really know Can't imagine why they'd all disappear at once Let alone where they disappear too Os tratados são pod... A gente já sabe né I wasn't aware of the wardens gray could take whatever they want It's complicated If there's a blight Everyone has to help the effort to fight it The treaties are ancient Outside of blights It's as binding as a clever tongue can make it Olha Inspirador mais inútil Você não ajudou em nada? Como assim? Caramba que opções duras né Inspirador mais inútil It's been a pleasure warden Blackwall But this didn't help at all Inquisition Agent Did you say? Hold a moment The divine is dead and the sky is torn Events like these Thinking we're absent is almost as bad as thinking we're involved If you're trying to put things right Maybe you need a warden Maybe you need me Oh louco Como você vai ajudar sozinho The Inquisition needs all the support that can get But what can one gray warden do? Save the fucking world if pressed Look Maybe fighting demons from the sky isn't something I'm practiced at But show me someone who is And like I said there are treaties Maybe this isn't a blight but it's bloody well a disaster Some will honor them Being a warden means something to a lot of people Hmm Entre para a inquisição Beleza Warden Blackwall The Inquisition accepts your offer Good to hear We both need to know what's going on And perhaps I've been keeping to myself for too long This warden walks with the Inquisition GG Vou colocar ele no lugar da Cassandra Vamos lá Aí sim Fizemos um tratado com Blackwall O Grey Warden Eu vou encerrar por aqui galera Próximo episódio A gente vai estar terminando as missões Que tem aqui nesse mapa aqui Papel chamuscado Blá 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 Bom Quem quiser ler, leia Próxima missão A gente vai estar fazendo as missões Desse Próximo vídeo A gente vai estar fazendo as missões Desse território aqui E vai estar avançando com a história Ele não tem nenhuma skill cara Preciso colocar tudo na barra Obrigado galera Fui Fui